Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Mercado da Bola aqui no canal. E a pedido de vocês estou trazendo novamente mais uma notícia quentinha do Mercado da Bola aqui pra vocês, beleza? Então antes de começarmos o vídeo já peço que deixem seu like aqui embaixo, se inscrevam no canal caso não forem inscritos e ativem o sino pra vocês ficarem por dentro de tudo que acontece no futebol brasileiro, beleza? Então vamos deixar de enrolação e bora pra notícia que já está dando o que falar nos veículos midiáticos. De saída do Pirâmides FC do Egito, Keno deve receber proposta do Flamengo. Isso mesmo galera, sem resposta por Bruno Henrique, o Flamengo analisa uma proposta pelo atacante Keno, ex-Palmeiras e atualmente no Pirâmides FC do Egito. O rubro negro continua na busca por reforçar a temporada de 2019 e uma das prioridades é um jogador que atue pelas pontas do ataque. O clube não deve poupar esforços para trazer o nome de peso para a equipe. A possível proposta do Flamengo pelo atacante de 29 anos não teve os valores revelados, mas deve ser maior que os 23 milhões oferecidos por Bruno Henrique devido a demora do Santos em responder a proposta outros nomes são analisados. O Pirâmides FC vive um momento de indefinição e deve negociar Keno com um possível corte de investimentos. O rubro negro carioca continua à espera de uma resposta do Santos, mas monitora Keno para não correr risco de ficar sem nenhum reforço para a posição. Pelo atacante, o clube carioca deve enfrentar a concorrência do Al-Ithihad da Arábia Saudita, que também tem interesse na contratação e aliás já teria feito uma proposta oficial pelo ex-Palmeiras. Portanto, galera, está aí a notícia para você, que é torcedor Domegão. Comenta aqui embaixo o que vocês acham de uma possível investida no atacante Keno, que pode estar saindo aí do Pirâmides, já que o clube não vive uma situação financeira lá das melhores, beleza? Então, para você, que é torcedor Domegão, comenta aqui embaixo o que vocês acham aí do Keno. Se você prefere outro jogador, comenta aqui embaixo também, beleza? Portanto, o vídeo foi esse. Se você gostou, já sabe, deixem seu like, se inscrevam e ativem o sino para vocês ficarem por dentro de tudo o que acontece no futebol brasileiro, beleza? Então, vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho